A ideia do passeio é a gente aproveitar essa quadra maravilhosa, como eu falei pra vocês, mas reparar nos detalhes de Brasília, por exemplo, no Cobogó, que é essa parede furadinha. Nos pilotistas, os pilotistas que levantam os prédios bem lindos. Aqui no Cine Brasília, por exemplo, que vai ser o primeiro cinema, ele segue uma ideia, um modelo de cinema, muito diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Hoje em dia a gente está acostumado com essa ideia do cinema de shopping, que são vários cinemas pequenos, juntos, no mesmo lugar. Enquanto que nessa época, o diferencial, o moderno, era o cinema de rua. Só uma coisa pra mostrar pra vocês. Semana passada, quando a gente veio, teve um dia que a gente passou, o artista estava pintando isso aqui, que é o cara que fez esses cards, que vocês estão vendo espalhados aí, que acaba sendo uma forma de guardar. Ele pegou um pouco de árvore, uma coisa que ninguém dava mais em um e um pouco de árvore, e transformou numa obra de arte. Assim como muitos dos materiais que ele aproveitou, acaba sendo uma intervenção. Mas eu acho que pra ele, como artista, vai ser legal de pintar por alguém que gostou tanto do meu padre, que levou. É, mas pode deixar isso. Então, mas ó, o espírito da maioria das pessoas, eu acho que é aproveitar o embelezamento que traz pra um ambiente. Isso aqui, antigamente, na minha época, quando eu era criança, a gente usava fandade de skate, de patinho e tal. Quando eu era, o negócio de vocês, né, que é oi, que é um avião, tinha só uma dessas quadras, que tinha a roupa, tinha a roupa de baixo, aí a gente usava muito isso aqui, pra brincar, de beleza, isso aqui era uma escolinha de futebol, pra gente ir pra dar uma na arte, a gente até pegava a bola emprestada aí, mas é porque a Escola Parque recebe os alunos da Escola Clara. Então, aluno do primeiro ao quinto ano, recebe de várias Escola Clara, não só da 38, não só da 38, não só da 38. Hoje em dia, quando tem ônibus e tudo, recebe até de mais ônibus, da 114, da 214, porque bota os meninos no ônibus e leva lá. Mas na época que foi criada, era só das escolas aqui em volta, inclusive da nossa, porque a nossa no começo era uma escola clara. Aqui, ó, é só pra mostrar pra vocês que esse prédio foi inaugurado dia 21 de março de 1960, um mês antes da inauguração de Brasília. Eu tenho uma pergunta, é, tipo assim, por que o Marcelino ali não deixava os povos aqui? Então, ele queria que a cidade fosse pra mostrar pros outros. A gente tem que pensar que Brasília, isso aqui onde a gente tá, era uma grande propaganda. Era o Brasil dizendo pro mundo, olha como o Brasil tá moderno, olha como o Brasil tava melhorando. Aqui, ó, só pra mostrar pra vocês aqui completo, ó, como é a unidade de vizinhança toda e o equipamento que ela tem que ter. O cinema, o clube, a gente vai passar na frente do clube depois. A escola parte, aqui tá a igreja, o posto de saúde. Então, assim, a parte interna, eu falei pra vocês, foi feita nas quadras. Essa parte externa aqui, ó, do clube, do cinema, da escola parte e do posto de saúde, que não foi feita completa pra fazer as quadras. Era pra ter um pra cada quadro de quadras. O Lúcio Costa é o cara que teve a ideia, que teve o desenho do Brasil. A história lá dos dois, da cruz, do formato de avião, foi tudo feliz. Ele ganhou o concurso pra desenhar Brasília. Vamos lá ali que eu vou mostrar um prédio engraçado pra vocês. O Lúcio Costa é um prédio engraçado pra vocês. Então, vamos lá, agora vocês podem subir aí, brincar à vontade. Você pode subir e sair. Só não pode cair. Pra mim, o governador, pode. Uhum. Ô, tio, você vai passar o vídeo dele. Tem vídeo. Então, depois a gente vai editar e vai fazer um vídeo legal. Não, não, não. 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 As melhores pra subir são por aqui. Então, agora eu vou falar um poema. Olha aí, ó. Ei. Escute. Verde é o melhor ambiente. Leite é o melhor prazer. Livro é o melhor prazer. Gente, foi feito pra vocês. Obrigado, senhor Lourival. Tio, o... Dessa. Passando na quinceira, tentando... Decorar tudo.